A Secretaria da Receita Federal informou que foi alterado o prazo final de entrega da declaração de imposto de renda para pessoas físicas de 2021, referente ao ano-calendário 2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de maio de 2021. E para quem ainda não fez, uma boa dica, é o plantão que acontece no Shopping Rio Mar. A ação é solidária com o objetivo de ajudar a avósos. A Receita ampliou o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Agora a data final é no último dia de maio. Para quem não quer deixar para fazer tudo na última hora, já pode fazer. No Centro de Atendimento ao Cidadão, o SEAC, no Aracaju Parque Shopping, no bairro industrial, é possível contar com o apoio para fazer a declaração de forma gratuita. O horário de funcionamento do SEAC está das 8h às 16h, de segunda a sexta. Tanto o SEAC Parque Shopping como o SEAC Rio Mar. Rodoviária, turista e o Peixoto lá em Itabaiana está das 8h até as 13h. Para ter acesso ao serviço é preciso atender alguns critérios. Entre eles, o de receber até três salários mínimos. Aqui são feitas apenas declarações simplificadas. O serviço só é prestado via agendamento. E o cidadão precisa levar a declaração anterior, comprovante de residência e outros documentos que são informados no momento da marcação. Já aqui no Shopping Rio Mar, você também pode ter ajuda para fazer a sua declaração de imposto de renda. Para ter acesso ao serviço, basta apontar a tela do seu celular para este QR Code e você vai estar enviando pelo menos 15 reais para a Associação de Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe, a Vozes. A ajuda é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. A Vozes assiste atualmente cerca de 470 pacientes de 0 a 21 anos de idade. Nós oferecemos diversos serviços e benefícios para esses pacientes. Tanto cestas básicas, medicamentos, exames, todo o serviço da equipe multidisciplinar. Então nós temos consulta com o dentista, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Então tudo que esse paciente precisa durante o tratamento dele na oncologia, a gente vai estar oferecendo. Todo real é muito bem-vindo e vai ser empregado em uma ação para garantir a uma criança, um adolescente uma assistência de maior qualidade. Para aquelas pessoas que possuem rendimentos tributáveis até 30 mil reais ano, ou seja, no ano de 2020, ele pode vir aqui e fazer a declaração do imposto de renda. rendimentos tributáveis. Qual seria esse rendimento tributável? É o que paga imposto. Ou aquelas pessoas que possuem rendimentos isentos, ou seja, que não pagam imposto de renda, até 50 mil reais pode fazer a declaração do imposto de renda conosco também. O Jorge Flan estava com dúvida e já aproveitou para usar o serviço no primeiro dia de funcionamento. É uma forma de esclarecer algumas dúvidas que nós temos a respeito de como declarar o nosso imposto de renda.